E aí pessoal que tá acompanhando aqui o canal 10 a 10, tá tudo legal com vocês. Galera, aproveita, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu tava assistindo um vídeo de tênis de mesa muito legal da seleção chinesa, onde eles foram pra um campeonato e sempre que as seleções de tênis de mesa vão jogar alguma competição muito grande, eles chegam alguns dias antes pra poder se adaptar à área de jogo, né, pra conseguir jogar. E eu tava vendo um vídeo onde os jogadores da seleção chinesa, eles estavam treinando. E pra você ter noção, eles estavam treinando entre eles e o Wang Hao tava fazendo o lançamento de bola. Galera, muito legal a habilidade que o Wang Hao tem pra poder fazer o lançamento. Você consegue ver que ele dá muito efeito na hora que tá lançando as bolinhas assim pra baixo. E ele manda a bola muito perto da rede pro outro jogador. E pelo que eu consegui perceber, eles fazem alguns treinamentos livres de lançamento de bola. Onde, por exemplo, o Wang Hao tá colocando o efeito pra baixo e ele lança em qualquer lugar da mesa. O outro jogador tem que atacar. Uma outra coisa muito legal também, galera, que deu pra perceber, é que os jogadores da seleção chinesa dificilmente batem na bola. Eles estão sempre raspando. Então a raquete fica super inclinada. Mas não é só um pouquinho inclinada, não. É muito bem inclinada batendo na bola, sabe? Dando muito efeito dos dois lados. No back e no forehand. Então se você tá treinando tênis de mesa também, começa a utilizar essa técnica de deixar a raquete super inclinada e tentar bater na bola pra que a bola sempre faça aquela curvinha, sabe? Pra cair na mesa. Eu acho que vai ser muito legal. E a gente precisa se espelhar naqueles jogadores que são melhores do que nós, né? Então é muito bacana. Fica essa dica pra você. E o mais legal de tudo é que apesar do Wang Hao não tá mais em atuação, ele também treina com um pessoal. E galera, olha um pouquinho no final do vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu assisti aqui na descrição. Então basta você clicar. Olha o jeito que o Wang Hao defende os drives que o outro jogador tá dando. Galera, é muita precisão. E ele só dá um toquinho, deixa a raquete parada assim, ó. Dá um toquinho e manda a bola pro outro lado. Muito legal. Se você tá querendo treinar defesa, vai ser bacana você também assistir esse vídeo e ver como o Wang Hao faz pra conseguir defender a bola, tá bom? Galera, muito obrigado por você assistir. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou sobre esse vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.